O som da tua voz Acalma a minha alma Estou seguro em ti Me fazes repousar Em pastos verdejantes Estou seguro em ti Leva-me às águas tranquilas Em tua justiça andarei Por tua misericórdia Sou levado a cantar Mais uma vez, mais uma vez O Senhor é o meu pastor Nada me faltará Nada me faltará O Senhor é o meu pastor Nada me faltará Nada me faltará Leva-me às águas tranquilas Em tua justiça andarei Por tua misericórdia Sou levado a cantar Mais uma vez Mais uma vez O Senhor é o meu pastor O Senhor é o meu pastor Nada me faltará Nada me faltará Nada me faltará Nada me faltará Com a morte Nada, 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 nada Nada, nada, nada Temerei Ainda que eu ande pelo vale Da sombra da morte, nada temerei Ainda que eu ande pelo vale Ainda que eu ande pelo vale Da sombra da morte, nada temerei O Senhor é o meu pastor E nada me faltará Nada me faltará O Senhor é o meu pastor Nada me faltará Nada me faltará O Senhor é o meu pastor E nada me faltará Nada me faltará O Senhor é o meu pastor O Senhor é o meu pastor O Senhor é o meu pastor O Senhor é o meu pastor